Eu declaro que tenho uma mente consciente e cheia de bons pensamentos. Pensamentos de derrotas não tem vez na minha vida. Pela fé eu sou bem capaz, eu sou ungido por Deus e estou equipado com o poder do Espírito Santo. Eu sou empoderado e abençoado. Eu declaro que falarei apenas palavras positivas de fé e vitória sobre mim, minha família e meu futuro. Não usarei minhas palavras para destruir, vou usar minhas palavras para transformar. Vou manifestar boas oportunidades, boa saúde, cura e restauração. Eu declaro que viverei vitoriosamente. Vou viver com propósito, paixão e louvor, pois sei que estou destinado a viver em vitória. Esta é a minha declaração. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau.